Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Nina Flores e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como ter aquele psicológico de dar inveja. Aquele psicológico que você está sempre bem, sempre feliz, que você consegue manter tudo em ordem, enfim. Antes de começar o vídeo, já clique aqui embaixo onde está escrito inscrever-se e dê seu joinha. Eu tenho certeza que várias vezes na sua vida já aconteceu de parecer que tudo estava dando errado na mesma hora. E você pensou, e agora, o que eu faço? O problema é que quando isso acontece, a gente tem uma séria tendência de descontar tudo em pessoas, objetos, a gente fica com aquela raiva, com aquela frustração, querendo colocar para fora, isso não pode acontecer. Então, o mais importante é você pensar, eu ficar preocupado com essa situação vai mudar alguma coisa? Vai fazer com que eu consiga resolver os meus problemas ou vai me ajudar a pensar? Não. É muito difícil isso acontecer, mas provavelmente não. Então, você pensa o seguinte, se você é uma pessoa que tem fé, eu sou uma pessoa que tem bastante fé, a primeira questão é você rezar, conversar com Deus, pedir uma solução para as coisas que não estão legais. De preferência, fale da maneira que você quer que elas fiquem, a solução que você gostaria que tivessem as coisas. Isso é muito bacana. E uma outra solução é você simplesmente apertar aquele botãozinho escrito Foda-se. Eu sei que essa palavrinha é um pouco forte e muita gente não gosta, vai falar, ai meu Deus, ela disse Foda-se. Mas, a vida com Foda-se é muito melhor. E não é um Foda-se no sentido, ah, agora que aconteceu tudo isso, eu vou simplesmente cruzar os meus braços e esperar uma solução. É um Foda-se no sentido, eu não vou deixar isso me abalar, eu não vou cair por causa disso. Eu vou resolver e Foda-se. Ai, mas não tem uma forma mais fácil, mais elegante de você conseguir centrar-se na vida? É lógico que tem, gente, faz um yoga, faz alguma meditação, alguma coisa assim do tipo. Qualquer coisa que te faça bem, se você tem um hobby, um esporte que você gosta, pratica, pratique, enfim, qualquer tipo de distração dos problemas é muito válido. Ah, isso não quer dizer que eu não vou resolver porque eu estou procurando outras coisas para fazer. Quer dizer que se eu estiver com a mente centrada, se eu estiver com a mente limpa, se ficar pensando em problemas, 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 eu terei ideias de uma melhor forma para conseguir resolver tudo. E claro que também tem aquela questão do universo que conspira sempre a seu favor, contanto que você tenha pensamentos positivos. Isso é aquilo que eu fico batendo na mesma tecla desde o começo do canal. Eu sempre falo do poder da mente, do poder do universo, do poder do pensamento. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Aquilo que você emana, aquilo que você atrai, aquilo que você deseja, vem para você, contanto que você acredite e também corra atrás. Porque muita gente é cheio de falar, ah, eu rezo, ah, eu faço tal coisa, mas nada acontece para mim. Gente, vamos correr atrás dos sonhos, vamos fazer que as coisas aconteçam para a gente de verdade. Tudo depende da gente, entendeu? Você pode conseguir aquilo que você quiser, contanto que você tenha foco, dedicação, que você acredite, que você batalhe. A vida é assim, a vida dos fortes. Essa é uma frase da minha mãe que eu levo para tudo. E por que eu escolhi falar sobre esse tema hoje? Porque eu estou nessa fase de que só acontecem problemas e estava refletindo um pouco sobre isso. Meus problemas estão muito relacionados com faculdade e vestibular todo final de semana e ter que estudar e preocupação, passar, não passar, o que fazer da vida. E eu sei que tem muita gente nessa fase também e em outras fases, mudança de emprego, sei lá, promoções, qualquer tipo de problemas. Eu acho que isso que eu estou falando pode se encaixar em todas as áreas da vida possíveis. Se você tem um problema, você precisa se concentrar para resolver e não ficar falando, eu estou com problemas. Eu sei que é completamente impossível você sempre ter aquele psicológico perfeito, maravilhoso, 100% do tempo. Mas, se você conseguir um 99, já está ótimo. Brincadeira, gente. Mas a gente tem que fazer o que dá. A gente tem que sempre dar o melhor da gente. Eu sei que alguns tem um melhor que é um pouco maior e alguns tem um melhor que é um pouco menor. Mas, se você der o seu melhor, já está valendo, já está ótimo. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Esse vídeo foi mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês consigam levar isso para a vida de vocês. Se você gostou, me siga nas redes sociais, dê seu joinha no vídeo e se inscreva aqui no canal. Por hoje é só. Até a próxima.